Hoje a gente vai te mostrar como você pode construir 3 máscaras muito práticas E também vamos compartilhar um tutorial sobre como fazer bom uso dessas máscaras A gente construiu e testou diversos modelos de máscaras Primeiro a gente vai te mostrar como você pode fazer uma máscara de tecido duplo como essa Você vai precisar de um molde de 18 cm por 18 cm Para poder cortar dois tecidos de tamanhos iguais E vai precisar de dois elásticos que tenham também 18 cm Colocando as duas estampas do lado de dentro A gente vai fazer a costura nos quatro lados do tecido É importante explicar que no início e no fim de cada costura Você deve fazer um retrocesso com a máquina de costura Para evitar que a linha venha a se soltar Perceba que foi deixada uma abertura no tecido para que ele pudesse ser desvirado E logo em seguida ela já deve ser costurada As máscaras que a gente está apresentando nesse vídeo são para uso pessoal Então elas não devem ser usadas em hospitais, por exemplo, caso você seja um profissional da saúde E observe que esse é o resultado da primeira etapa de costura O próximo passo é fazer três pregas usando um ferro de passar Porque é isso que vai garantir que o tecido consiga acompanhar o formato do rosto E o resultado dessa segunda etapa é que a gente tem um tecido de largura aproximadamente de 9 cm Agora a gente vai costurar as laterais e prender as pontas dos elásticos Vale a pena lembrar que essas máscaras não vão te dar 100% de segurança Até porque os seus olhos vão continuar sendo expostos Por outro lado, elas são muito importantes para a proteção do próximo Porque a gente nunca sabe quando está contaminado Uma vez que muitos de nós não vamos manifestar os sintomas Caso você queira fazer uma máscara para crianças Você pode usar um molde de 15 por 15 cm E dois elásticos de também 15 cm E esse é o resultado da nossa máscara de tamanho para adulto Legal cara, mas eu não tenho uma máquina de costura em casa Nesse caso a gente vai te mostrar como é possível construir uma máscara mais simples Igual aquela que foi recomendada pelo Ministério da Saúde Que está na descrição desse vídeo E aí você deve amarrar as tiras de cima embaixo da orelha Enquanto que as tiras de baixo ficam na parte de cima da cabeça Mesmo assim eu achei muito difícil Não tem uma máscara que dá para fazer em um minuto? Também é possível fazer uma máscara usando dois lenços umedecidos secos E aí você pode fazer duas aberturas nas laterais usando uma tesoura E esse projeto pode ser bastante útil caso você precise de uma máscara reserva E também fica bem confortável E quais são os cuidados que a gente deve ter na hora de usar as máscaras? Ao receber a sua máscara lembre-se Ela é sua Não empreste para ninguém Ei, não está certo Centraliza aí Não, não! Cubra o nariz E a boca ao mesmo tempo Não sabe qual é o lado de dentro? Faça uma marca E use sempre o mesmo lado O ar não pode entrar pelos lados Tem que passar pelo tecido Não use a máscara por mais de quatro horas Se ficar úmida, troque Ei, se o nariz está para fora Tem que ficar para dentro Mas não toque na máscara Ajuste pelo elástico Não tire a máscara de qualquer jeito Retire tranquilamente pelos elásticos Após retirar, coloque a máscara num saco descartável Se a máscara for de tecido, lave-a bem E espere secar Se for passar, não esqueça das pregas E da fita de amarrar Se a máscara for descartável, descarte Ei, não coloque a mão nos olhos Nem no nariz, nem na boca Aguenta A máscara está incomodando? Não tira Paciência, você se adapta Não desista Sempre que trocar a máscara, lave as mãos Ou use álcool em gel Compartilhe esse vídeo com as pessoas Que querem produzir as suas próprias máscaras E multiplique essa consciência de colaboração Dizendo uns para os outros Eu estou usando essa máscara Para a sua proteção Eu estou usando a máscara Para a sua proteção Eu uso esta máscara Para a sua proteção Eu estou usando essa máscara Para a minha proteção E para a sua proteção Tchau 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 Tchau